Bonita ela é sim, maravilhosa e diferente De Planet Grill rebolando na minha frente Olha como ela tá, com a bunda pra lá e pra cá Olha como ela tá, com a bunda pra lá e pra cá Olha como ela tá, como ela tá, com a bunda pra lá e pra cá Bonita ela é sim, maravilhosa e diferente De Planet Grill rebolando na minha frente Bonita ela é sim, maravilhosa e diferente De Planet Grill rebolando na minha frente Olha como ela tá, como ela tá, com a bunda pra lá e pra cá Olha como ela tá, como ela tá, com a bunda pra lá e pra cá Olha como ela tá, como ela tá, com a bunda pra lá e pra cá Olha como ela tá, com a bunda pra lá e pra cá Olha como ela tá, com a bunda pra lá e pra cá Olha como ela tá, com a bunda pra lá e pra cá Olha como ela tá, com a bunda pra lá e pra cá